A gente foi incumbido aí da tarefa de gravar uma música do Aborrent pra coletânea Distrito Metálico, do Felipe, que é a personificação do underground. Eu acho que desde quando a Terra era jovem, o Felipe já tava com a mochilinha das costas, escrevendo panfleto. Eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa por Brasília, resgatando a história das bandas de metal dos anos 80 e tal. Desde que eu nasci praticamente, ele já tava lutando, já tava congregando as bandas. O que eu tentei procurar nessa coletânea é pegar as bandas que tão atuando hoje ainda, que tem uma certa representatividade dentro da cena nacional, colocando essas bandas pra homenagear as bandas antigas, que acabaram. O Robson, acho que tem propriedade pra falar como um dos mais do metal de Brasília. O Aborrent é uma banda que quando ela começou, nós três éramos crianças, começou em 88, eu tinha 5 anos, eu tinha... por aí. Mas o Robson, acho que começou em... na década de 20... Na década de 20... Eu entrei no cenário da Neve lá de Brasília até mais de menos do Aborrent. Em 92, nós demos início a um novo Aborrent, com uma cara nova, uma roupagem nova, mas ainda com muito peso, velocidade no som, agressividade. E aí o dia que a gente ficava vasculhando, ficava pesquisando coisas de verdade, pô, de cara, assim, com a... com os caras mesmo, né? Nós começamos a gravar o Rage em 93, finalizamos o disco em 94, lançamos o disco em 96. Eu vivia nas bancas esperando todo mês, e aí quando surgiu, uma banda de Brasília, sabe? Aí o convite, na verdade, foi em 96, mas aí nós nos organizamos pra 97, eu vejo anos em 97 pra lá. Passados quantos anos da gravação, 20 anos, né? Do Rage, particularmente, até hoje ainda há comentários aí de pessoas que conhecem o álbum, né? E comentários bem positivos, né? O Lente Metal é uma revista de metal que tinha antigamente, pra quem... pra quem é jovem, assim... Não lembra dessas coisas, né? Que vinha com CD, e aí tinha uma coletânea, toda revista vinha uma coletânea com CD, e teve uma coletânea que veio com a música da Borridge, que é a música que a gente gravou, que é a Grief, que é do segundo disco, do Caution, Strong Irritance. E nós temos, inclusive, algumas... algumas coletâneas que nós participamos, tributos ao Megadeth, ao Sepultura, né? Foram gravadores de fora, né? Porque as bandas que já tem uma certa história aqui no Brasília, provavelmente... Provavelmente não, né? Com certeza tiveram uma certa influência do... dessas bandas que já acabaram. Porque... Por mais que... Talvez eles nem... nem tenham uma certa... uma influência direta de ouvir os discos, e falar, pô, eu quero tocar igual a Borridge. Mas... Só o fato do cara... Quando moleque, né? Quando criança, sei lá, de 15 anos, ir no show da Borridge, tá pirando no show, o cara já chega em casa com... com aquela pilha, com aquela vontade de compor, de tocar, de sair com a banda dele, porque ele também quer fazer um show do caralho. Nós gravamos o álbum Blast, saiu com outro nome, nós chamamos... lançamos ele com o nome de Catarsis. O disco é igual filho, né? Você gosta de todos, né? Todos você tem alguma coisa que... que te chama mais atenção, né? Tem... Você tem as coisas preferidas de cada álbum, né? E tentar manter ao máximo possível algum... algum laço sanguíneo entre essas bandas que estão sendo homenageadas e as bandas que estão homenageando. E eu toquei no Abort por 3 anos, de 2005 até 2008. E foi na época que você quebrou o meu baixo no palco? Chega, me presta o barco pra fazer um show da Borridge. Aí ele vai lá e quebra o baixo. O Dinahead vai tocar o Abort, o Violator vai tocar o Deja Rua, Flash Over vai tocar o Hastlers, Black School vai tocar o Dungeon, o DFC vai tocar Pulse, Deathland vai tocar Disgrace, Valhalla vai tocar Naldir Surge, Elfus vai tocar Torino, o Totem vai tocar o Mel da Terra, que é uma banda mais rock'n'roll, mais progressiva, assim. O Evil Rock vai tocar Flamia, o Roasting vai tocar Volcana, a banda Podreira vai tocar Crematório, o Frenesy vai tocar o Mantra, o Maltus vai tocar Flash Emptation, o Blizz Dog gravou Narcosis. Hoje com a nossa presença, o pessoal da Borridge ouviu a música, a versão que foi feita pelo Dinahead, e a gente não apanhou, e eu fiquei bem feliz com isso. Pessoal, pessoal, essa parte é legal, essa parte é... Acho que o Hudson vai aprovar isso aí. Hã? Acho que o Hudson vai aprovar. Se não aprovar também, se for. É, eu particularmente posso afirmar que a música não sai do sangue jamais, né? Então, por mais que hoje eu não esteja com nenhum projeto, no momento, pelo menos no momento, eu sempre continuo escutando, me atualizando, toco de vez em quando em casa, e não descarto a possibilidade de, talvez, voltar mesmo aos palcos. Descarto a possibilidade de um dia, quem sabe, eu e Leandro aí, quem sabe a gente não faz um barulho aí, gravo alguma coisa pra vocês, né? Por isso que essas bandas que estão homenageando essas bandas dos anos 80, com certeza daqui a 10, 20 anos, podem ser homenageadas no futuro, porque vão agitir outros moleques aí fazendo isso, cara. Por isso que essa saga nossa não tem fim, é tipo Highlander no negócio, o metal é Highlander. Isso é certo sair no começo do ano que vem, e espero que todo mundo goste das versões que esse pessoal da geração nova tá fazendo das geração antiga do metal. O CD vai sair, vai sair com o Zinho Oficial, com outras pessoas contando a história das bandas homenageadas e das bandas que estão homenageando, vai ser uma coisa bem bacana e bem bonita, como a cena de Brasília ou qualquer outra cena de metal no mundo afora, beleza. Aí a gente foi tirar foto pro Universe, pro disco, o disco novo tal, e aí a gente teve um foto bebendo pra caralho, e aí daqui a pouco, cara, o Caio foi lá, o Caio ficava tipo meia hora pra arrumar o quadro bonitinho, todo mundo fica parado, galera. Teve uma foto que ficou perfeita, ficou linda. Só que a gente foi lá, aí, Então, Diego, ela parece que a cerveja tá na sua boca. Eu tiro a foto daquela cerveja. Pô, Diego, caralho! Tchau, tchau!